Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, Os fariseus perguntaram, Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, Quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adulterio. Os discípulos disseram a Jesus, Jesus respondeu, Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda.